Fala galera, eu postei um vídeo no Kawai pedindo para os seguidores me contarem uma história através dos comentários Um completando o comentário do outro e a história ficou muito doida Quer ver como ela ficou? Vem comigo Aí eu tava lá na assistência e meu pai chegou querendo tomar a minha loja E me disse que nem era por causa do dinheiro e sim pelas histórias que eu conto Na visão dele as histórias são perfeitas e deixam muitas pessoas alegres Porém eu não queria, né? Porque eu ia ficar sem loja e ia ter que reconstruir tudo do zero Então eu briguei com ele e depois de 3 meses ele voltou e queria tomar a loja de novo Porque ele não quer ver as pessoas alegres, porque ele se sentia mal por não ser feliz E quando de repente ele ganhou na loteria e ficou milionário e comprou o Brasil inteiro E do nada ele acordou e viu que estava sonhando Porque dormiu quando estava acordado e sonhou que estava dormindo Aí chegou um iPhone 14, eu troquei a película e ganhei 10 mil reais Aí chegou um negão dizendo que eu tinha pegado a mulher dele Aí eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência E depois ele me desafiou pra um duelo E quem ganhasse ficaria com a posse da loja Então eu peguei minha espada, né? Aí veio uma moça perguntando o que tinha acontecido E ele desistiu da ideia de tomar a minha loja Eu não sei se o negão ou meu pai Então ele abriu a própria loja e eu não sei o que fazer Porque ele estava vendendo muito mais do que eu Aí chegou um senhorzinho e perguntou se tinha um celular Porque ele não era uma pessoa de bom coração Aí chegou o marido do Bill, amante do Bill E mais um velho que queria ver todos as minhas histórias Até descobri que eu sou um Transformers e meu pai é um Autobot E viu que tudo era um sonho E ele viu que não estava na assistência Esse fim eu não entendi direito Mas a história é basicamente essa Eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo Pra vocês continuarem a história Se você gostou dessa história bizarra Já deixa o seu like E se você é novo aqui no canal Por favor se inscreva e ative o sininho Pra não perder nenhuma das histórias Muito obrigado por assistir até aqui Beijo no coração E viva pra sempre